Bricutico, Bricutico! Não leva tudo, só deixa de inocente, ah! Para de palhaçada, hein? Não tá vendo que sou eu, maluca? O que tu tá fazendo aqui? Cadê o Bricutico? Tu acredita que Bricutico tá de ressaca de novo? Ah, mentira. Desse jeito vai acabar a caixaça do mundo. Mas, ó, sou generosa, né, amiga? Faço minha parte, tô aqui ajudando. Já passei uma camada de gesso lá na infiltração da cozinha. E você? Vem fazer o quê? Vem me ajudar? Não, querida, quem ajuda a pobre é o ONG. Eu só vim aqui mesmo, tô atrás de manteiguinha. Cadê a manteiguinha? Meguinha, Meguinha, Meguinha! Ô, Meguinha, vocês sabem por que me chamam de manteiguinha? Não. Porque eu me derreto todo por você. Ô, manteiguinha, tu sabe por que me chamam de maçaneta? Não, não sei. Porque eu fecho a porta bem na tua cara, de cima pra baixo dessa função. Cadê meu celular? Ah, Meguinha, eu não sei mexer. Aí eu passei por um técnico amigo meu. Tu não sabe mexer? É por isso que eu fico nervosa. Tu não sabe mexer? Tu não me falou que tu entendia desse troço? Ah, é. Olha, tu vai atrás disso, tá? Pelo amor de Deus. Porque eu preciso das fotos que estão lá do meu ensaio de sorriso bucal. Vai ter que ter calma, Meg. Calma o quê? Tu marca um 10 aí, vai correndo aí procurar teu jeito de pegar meu celular. Ah, que eu estou precisando do meu celular. Eu não vou falar de novo. Eu já avisei. Eu vou atrás desse cara agora. Vai mesmo, vai mesmo. Abença meu tio. Ah, meu Deus. Caraca. Pra onde meu tio vai assim com tanta pressa, hein? Menino vai resolver um problema de espionagem. Espionagem? Que isso. Generosa ainda. Dá licença, parceiro. Dá licença. Dá licença. Generosa é indecisa. Ó, vou falar um negócio reto pra tu, hein? Se tu topar a minha proposta de a gente fazer um corpo a corpo, eu te prometo que eu deixo os quatro pés da cama cravados no chão. Estou nessa. Se dissede comigo, Generosa. Ah, tu sabe que eu sou indecisa. Mas contigo eu já tomei a decisão. É. É não. Ai! Chupa, chupa. De indecisa tu não tem nada, Generosa. Tá bom? Eu, hein? Ah, Rogó. Vai pra lá, meu filho. Vai pra lá. E, aliás, o serviço lá da cozinha tá uma merda. Horrível. Inclusive, esse gesso aqui, ó, é mil vezes melhor. Bem melhor do que vocês botaram lá dentro. Vê se aprende que eu tive que comprar. Gesso, maluco. Gesso. A gente vai usar gesso pra fazer o molde na boca do banguelo. Tá preparado? É claro, maluco. Esquece. Esquece. Olá, olá. Olá. Como vão? Tudo bem? Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem? De boa satisfação, viu? Tudo bem? Tudo bem? Ele tá bem. E você? Você tá bem? Tudo bem, tudo bem. Como é que você tá, querido? Você tá bom? Eu procuro pelo senhor Paulinho Gogó. Certamente é você. Fala ele, rapada. Agora é isso aí. Paulinho Gogó, a seu dispor. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem. O senhor deve ser o doutor Silvio Guindani. Não, não. Guindano. Guindano. Ah, não. Porque Guindani é o nosso diretor do programa aqui, né? Ele fica falando aqui. pra todo mundo. Eu sei quem é. É o perna de grilo. É, magrinho. Tá sequinho, né? Isso, isso. É, vamos direto ao assunto. Você vai me auxiliar no serviço. Que serviço? O serviço. Que serviço? Você... Ah, aquela parada. Entendi. Peraí, dá licença, parceiro. Tá sobrando na cena. Tá sobrando na cena. Tá falando nada. Vai falar. Me deu um texto. Me deu um. Olha essa dentadura que eu fiz. Que belezura. Mas você tem experiência em trabalhar com dente? Tá maluco, rapaz. Tem muita experiência. Olha aqui. Dá uma olhada nessa dentadura. Olha a cremalheira aí, bonita. Você que fez? Eu que fiz, meu irmão. Rapaz, mas tá perfeita mesmo, hein, rapaz? Olha isso daqui, rapaz. Parece dente de verdade. Tem até um alface no meio. É, tem alface. É o seguinte, alface veio de cortesia, entendeu? O dente é falso, mas a alface é orgânica. Muito bom, muito bom, rapaz. E uma questão que paira sobre minha mente. A quem pertence tal dentição? Esse texto eu entreguei perfeito. E tu mandou numa infecção que não tem como a gente não. Moleque, estuda. Estuda, moleque. Estuda que você chega lá. Formado é arquitetura, cara. Sabe de quem é? De quem é? Da Maggie Maçaneta. Mas não fala nada que a Maggie Maçaneta ela quer que seja de segredo, entendeu? Porque é mulher, é vaidade, sabe como é que é, né? Não, mas não é só mulher, não. Não, não é só mulher, não. O ser humano em si não gosta que diga que tá usando dentadura. Eu vou lhe dar um conselho. Não fale dentadura. Eu, por exemplo, uso às vezes chapa e eventualmente uso até perereca. Perereca, perereca. É, tem homem que às vezes ficam com a perereca na boca, né? A gente tira os dentes, fica só a gengiba e bota a perereca na boca. Olha só, rapaz, o serviço é muito simples. Você vai tirar o molde. Ah. Logo após tirar o molde, você anota o nome do paciente junto ao molde. Eu venho logo depois, deixar reservadinho ali e faço a perereca. Ah, e vem cá, seu perereca. É, seu molde. É, seu guindano. Guindano. A gente pode usar gesso? Olha, gesso não é o ideal, não. Tem material melhor. Mas se é o que tem, tá bom também. O que não dá pra deixar o seu Ataíde lá esperando, que já tá lá na tenda, entendeu? Então eu vou andando pra tenda. Agora uma dúvida pare sobre minha cabeça de novo. Posso levar tal fotografia? Rapaz, eu nunca vi uma perereca tão bem feita, rapaz. É? É, você tem que prestar mais atenção nas pererecas que o senhor anda olhando por aí, né? Pois é. Eu vou adiantando lá com o seu Ataíde. Vá. Mas que perereca, rapaz do céu. Essa perereca... Ele tá impressionado. Impressionado. Aqui é que tudo vai acontecer. Que bom, que bom. Aqui é que acontece a magia. Eu não trabalho sozinho, não. Tenho toda uma equipe, entendeu, sr. Ataíde? Uma equipe de confiança que vai lhe garantir um bom serviço. Falando neles, olha neles aí. De casa! Sr. Ataíde, por favor. O senhor sente. Sente, por favor. Eu vou deixar foto com o senhor para o serviço sair. Perfeito. Bem parecido. Um minutinho só, gente. Opa. Oi. 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 Tá. Tá. Não. Tá. Não. Tá. Não. Tá ou não tá? Eu também tô em dúvida, porque eu nem atendi ainda. O meu telefone tá com problema, que ele fica fazendo... Oi. Tá. 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 Cinco minutos, no máximo, eu tô chegando aí. É. Sim. Tá. Tá. Ó, eu vou fazer um atendimento aqui pertinho. Vou deixar o Sr. Ataíde na mão de vocês, hein? Deixa ele lá. Fica à vontade, hein, Sr. Ataíde. Sr. Ataíde, ó. Eu vou deixar o senhor com a boquinha que nem na idade, assim, que o senhor era jovem, né? Aquele sorrisão bonito. Desde a época da juventude, da época da pumberdade, que o senhor dava aquelas fatiadas bonitas no rocambole. Ô, Escovinha, pega o gesso. Ah, pode deixar, deixa comigo, peraí. Rápido, Escovinha. Calma, rapaz. Peraí. Bora. Deixa eu ver isso aqui. Abre um pouquinho mais. Eita! Tá faltando umas quatro ripas na cerca aqui, ó. Aí em cima falta mais. Alho Liptópiro. Tá com as magdalas um pouco friccionadas. Tem quanto tempo demora pra secar, hein, Gogo? Não sei. Dá uma olhadinha na caixa aí, ó. Vê o que tá escrevido aí. Tá bom? Isso, isso. Supercola 2000. Não descola nem ferrando. Você me deu cola pra colocar na boca do senhor Ataíde? Meu pai, meu Deus. Acho que foi a cola que eu ia colar os cartazes. Os potes eram iguais, meu pai, minha mãe. Meu Deus do céu, meu pai. Calma, calma. Mas e agora, Gogo? O molde saiu, mas a boca do senhor Ataíde ficou grudada. Vamos ter que levar ele pra central de bico urgente pra jogar uma água fervendo nessa boca pra ver se desgruda. Solta aí, vai. Calma, mantém a cama. Respira fundo. Não fala nada, tá? Vai ficar tudo bem, Ataíde. Vai ficar tudo bem. Tá bom. Um abraço pra senhora. Meu Deus, cadê o meu celular? Eu... Consegui... Pegar seu celular. Ai, obrigada, Manteiguinha. Será que vazou? Sim. O quê? Ah, o cara me entregou o celular e vazou. Você idiota. Tô perguntando do cara, tô perguntando das fotos. Ó, Manteiguinha. Ó, rala peito. Vai embora que você já me estressou demais. Vai. Pega teu beco. Ô, senhor Ataíde. Calma. Pode ficar forçando. Calma, você tem que ter paciência. Tá laciando ainda na boca, entendeu? Olha aí quem tá na área. Seu Ataíde da padaria. Tá tudo bem com a padaria? É, é, é. Nós fizemos um trabalho de dentadura no senhor Ataíde. Ah, é? E aí, colou? Ai, se colou. Deixa eu ver. Deixa eu ver essas peles. Não, não, não. Faz o seguinte. Ô, 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 escovinha. Leva ele lá pra dentro. Escova a dentadura dele com água quente. Com água muito quente, tá bom? Peraí, gente. Vocês vão trazer o homem pra escovar os dentes lá no meu banheiro? Alguém tem que usar teu banheiro. Tu nem escova de dentes. Tu ainda tá com alface no dente. Eu não lembro, não. Para palhaçada, hein? A semana da saúde bucal vai ser um sucesso. Ô, Carlota, dá licença. Olha só, foi muito difícil, mas eu consegui resgatar meu celular com as minhas fotos dentro pra gente refazer o ensaio com o meu sorriso. Pois é, acontece que eu desisti de você pra ser modelo da campanha. Sabe por quê? Seu sorriso, ele é muito bonitinho. Parece até comediante. E pobre não sorri de alegria. Sorri de nervoso, né? Que gracioso. Ah, não. Tu não vai fazer uma cocodilagem dessa comigo, não, Carlota. Que sacanagem. Eu demorei tanto pra resgatar isso aqui. Vou escolher as... Olha, vou fazer o seguinte. Na próxima campanha, você participa nessa. Não vai dar mais, não. Tá bom? Não vai dar, não. Não vai dar, não. Estendendo o teu. Eu vou te falar... Ó, sabe o que é isso? É que eu tô toda na bondade nesse episódio. Me aguarda. Eu vou tentar convencê-la assim. Não, o quê? Carlota! Carlota! Olha, eu tô sendo muito calmo com o senhor. Espeguei... Mas e aí? Soltou o grude aí? Dissolveu? Ah, dissolveu a tinta toda do banheiro. Já a boca do velho continua colada aí, ó. É mesmo? Ih, o senhor Guindano tá percurando para a gente. Ih, lascou a Bahia! E agora, Gogó? Como é que a gente vai fazer para descolar? Vai procurando um solvente aí que eu vou mandar um caô para o senhor Guindano. Vem, vem comigo. Ah, eu acho que a dona Carlota tem aqui nas coisas dela que ela faz solvente. Vem, vem aqui. Vem aqui, seu Ataíde. Fala o seguinte, ó. Vem cá. Fica sentadinho aqui no sofá da central de bico, tá certo? Não fala nada. Eu vou coordenando. O senhor só concorda comigo, tá bom? Ah, apareceu a margarida. Tô te procurando há um tempão, rapaz. É que nós decidimos fazer os dois ao mesmo tempo. O bom ao de a perereca, entendeu? Mas os dois ao mesmo tempo, tão rápido assim? Olha, o senhor guarda segredos dessa profissão que o senhor precisa me revelar a qualquer hora, hein? Ele tá tão feliz que ele não tá nem falando para poder não gastar a perereca. Ah, que bom. Vem cá, me dá licença, Santini. Deixa eu examinar essa gracinha. Não, não, peraí, 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 peraí. O concreto ainda não secou definitivamente, entendeu? Então é melhor dar um tempinho para poder... Tô entendendo. Faz o seguinte, senta aqui, que aqui é um lugar especial para quem tá participando do programa. Senta nesse na ponta. Nesse na ponta? Isso, senta na ponta, tá certo? Fica tranquilo aí que eu vou buscar o nosso estagiário para poder a gente tentar resolver isso tudo junto. Vamos fazer o exame junto. Ah, tem que examinar logo. Isso não pode ficar... Ah... Ai! Nossa! Falei com o senhor já. Essa central está muito movimentada hoje. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu falar uma coisa. Alguma coisa em você me faz pensar que a gente já se viu antes. De qualquer maneira, doutor Guindano, prazer. Ai, prazer não, querido. Satisfação. Prazer é outra coisa, né, bobo? Então, meu nome é Maggie Maçaneta. Maggie Maçan... Maggie Maçaneta! Calma, calma. Agora eu tô lembrando. Você é a dona... Para! ...daquela perereca linda que eu vi na foto. O que é isso? O que é isso? Você me respira? Que confiança é essa? Tem que servir uma foto da minha perereca? Não, eu sei que você fica com vergonha. As pessoas não gostam que... Mas eu posso te falar, não precisa ficar com vergonha. Que belo material a tua perereca. Essas confiança que eu me respeito. Oh, manteiguinha! Manteiguinha! Este cidadão está dizendo que viu fotos de minha perereca. E a culpa é sua! Minha! Calma aí, deixa eu explicar. Não foi só eu que vi, não. Vamos lá! Não! Aliás, se você me permite e não for muito incômodo, deixa eu ver pessoalmente agora ao vivo, sabe? Oh, oh, oh! Tá me vendo daqui não, cara? Eu e tá maluco? Que história é essa? Não foi só você que viu a perereca dela? Que história é essa, rapaz? Não foi só eu que vi. Eu peguei a foto da perereca e mostrei pro senhor Ataíde. E ele ficou com água na boca. Faz alguma coisa, pelo amor de Deus, manteiguinha! Pera aí, vou ter que partir pra violência. Tá me entendendo? Eu vou... Eu vou dar uma surra nesse coroa! Vem aqui! Manteiguinha! Manteiguinha, você tá maluco? Tá fazendo o que com coroa, rapaz? Olha aqui, esses dois aqui estavam olhando pra perereca da Maggie! Não! Deixa eu explicar. Quando eu mostrei a foto da perereca da Maggie pra ele, ele só queria ver como ficaria a perereca em sua própria boca! É o quê? Mas eu que vou dar agora na cara desse velho safado! Aqui, ó! Eita! Oh, meu Deus! Olha só, eu não tô entendendo por que dessa confusão. Se foi o próprio Gogó que me mostrou a foto? É o quê? Então, quer dizer... Darem os dois aí, por favor! Quer dizer que a minha foto da minha perereca estava com baralho, passando de mel em mal? Cala a boca, sua trastrabelhada! Perereca é a dentadura! Eita! Ele só tava mostrando a foto da sua dentadura! Era só isso, entendeu? Mas eu não uso dentadura! É, mas foi esse pilantra aí que colou a minha boca e me prometeu um sorriso que eu não tenho! Eita! Calma aí, calma aí! Pera aí, deixa eu explicar pro senhor. O senhor tava querendo uma parada diferente. Eu não te prometi que você ia ficar com um sorriso igual quando o senhor era jovem? Não, o senhor tá sem dente. Mais jovem que isso, impossível, entendeu? Não, 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 não!